Fala galera, beleza? Mais um dia chuvoso em São Paulo, um dia frio. Você vai estar comigo para fazer algumas visitas. Agora a gente vai fazer duas visitas para um cliente nosso, uma imobiliária. E eu quero te apresentar esse ambiente de visitas, te mostrar quais são os problemas. Um deles inclusive está bem chato, pegou fogo lá, parece que foi um fogo um tanto intenso. A gente vai juntos acompanhar esses problemas, ver como a gente vai ter que fazer para resolver. E eu quero sua companhia nesse dia de trabalho, fechado? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu gostei. E eu quero sempre ver seus comentários sempre que a gente entrar num cliente novo, fechado? Então bora lá! Aô Marginal Pinheiros, vamos nessa! Vai! Me convida pra sair, prometo! Pô, mestre, eu vou no apartamento da Thaís. O quê? Problema elétrico, apartamento da Thaís. Da Thaís. Isso. Chegando ao apartamento, a primeira coisa que a gente atacou foi o quadro elétrico. Aqui a gente encontra algumas inconsistências, mas o nosso problema é disjuntor desarmando. E não tinha disjuntor desarmando aqui, e sim no térreo. Descendo no térreo com todos os disjuntores desligados dentro do apartamento, nós medimos uma corrente de 1A em uma das fases e aproximadamente 2A em outra das fases. Sendo assim, existe um curto entre o térreo e o apartamento. Retornando ao apartamento, a gente ouviu esse ruído que sinceramente me deixou espantado. Ouve só! Bom, é agora que a porca torce o rabo. A gente começou a procurar a caixa de passagem mais próxima do apartamento, para poder identificar qual eletroduto que leva a alimentação para dentro do apartamento. Isso é muito importante, porque uma vez que a gente identificou que o curto é próximo ao quadro, a gente vai precisar trocar esse trecho de cabeamento. Como a gente fez a identificação no meio dessa maçaroca de cabos, a gente utilizou o identificador de fases da Fluke. Com o identificador de fases, é possível você ver quais são os cabos energizados, sem precisar decapar o cabeamento e entrar em contato com a parte viva. A gente viu que esse eletroduto não tinha fase. Bom, para garantir que esse é o eletroduto correto, a gente foi até o térreo, reativou o disjuntor que havia caído por conta do curto e fomos verificar se aquele eletroduto tinha energia. E realmente, ele voltou a ter energia. Depois disso, cabe dizer que a gente fez alguns testes e o cabo não está vindo de jeito nenhum. Existe uma chance que o cabo tenha colado nas paredes do eletroduto. Bom, a gente acabou de identificar nesse caso que o problema é um curto-circuito no cabo de alimentação, entre a caixa de passagem do andar até o apartamento e ali a gente vai ter que fazer um trabalho razoável, possivelmente até vai ter que mover uma equipe de alvenaria para poder acessar a tubulação, porque os cabos estão muito, mas muito duros e vai ser muito difícil conseguir puxar aquele cabo e passar um novo lugar, cabos de 10mm, beleza? Bora para o próximo agora, onde você vai ver aquele cenário que pegou fogo. Aliás, vamos tentar aí, né? Tentar, porque esse trânsito aqui de São Paulo, bairro do Itaim Bibi, indo em direção como a Avenida Paulista, rapaz. Segundo prédio. Ah, décimo primeiro. Bora lá. Vamos ver até onde foi esse fogo todo. O incêndio que aconteceu nesse caso tem totalmente a ver com subdimensionamento, que passa por cabos mal dimensionados e proteções mal dimensionadas. E dá uma olhada nesse quadro, pausa o vídeo e fala o que você vê de errado nesse quadro. E aqui estamos, no lugar onde o curto aconteceu. A tomada simplesmente desapareceu, os cabos derreteram e as chamas foram tão grandes que estouraram os azulejos da parede e até chamuscaram o teto. A grande sorte desse caso é o fogo não ter se alastrado por falta de combustível. Bom, espero que você tenha gostado de acompanhar essas visitas comigo. Estou aqui na Paulista, indo embora. E, meu amigo, não se esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal, beleza? Deixa aqui seu comentário falando se na sua cidade os problemas são iguais. Como é que são os problemas das instalações na sua cidade? Comenta aí o que você achou também dos problemas que estão acontecendo aqui. Bom, agora eu vou chegar em casa, acessar o fazerorçamento.com e fazer minhas propostas. E não esquece que você que é inscrito aqui no canal, que me segue, você pode acessar o fazerorçamento.com e ter um baita desconto no primeiro mês, beleza? Amigo, um forte abraço, o link fazerorçamento aqui embaixo, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Valeu, fui!